A educação abre portas para o desenvolvimento, para a cidadania, para o futuro. Educação, a essência do desenvolvimento. Os alunos de um dos menores municípios segipanos sabem o que a educação pode proporcionar. Por isso, enfrentam desafios dia após dia, na esperança de realizar o sonho que alimentam a cada passo. São 372 alunos do ensino fundamental e 71 do ensino médio na mesma sintonia. Juntos, eles detêm o melhor IDEB do Estado. Incentivar os alunos a estudar, esse era o propósito de nós, educadores, que dessa escola. Reunião de pais, recurso da escola que chega aqui ser bem aplicado. Educação, a essência do desenvolvimento. Assembleia Legislativa de Sergipe.